Oi amiga, sabe aquele dia que teu cabelo tá ressecado, com aquelas pontas que ninguém merece, que tu pensa que nada pode te salvar, fica desesperada, mas te acalma. Tia Grace trouxe uma receitinha caseira que eu sei que tu vai gostar, que vai te ajudar a sair dessa, vai deixar o teu cabelo lindo, com brilho, maravilhoso, maravilhoso, super macio. Então vem comigo que eu vou te ensinar. Olá sociedade da minha vida, tudo bem com vocês? Eu sou a Grace e está começando mais um vídeo aqui no canal. E gente, esse vídeo aqui é muito especial, que é um vídeo que eu já estava devendo há um mau tempão para vocês, lá no Instagram, para as minhas cacheadas, para você também que não é cacheadas, vídeo de hidratação, de receitinha caseira, né, porque nós é nós. Então eu trouxe aqui para ti, essa receitinha é muito fácil, muito simples, para aquele dia, minha amiga, para aquele momento que a situação da tua vida, em que o teu cabelo tá uma benção, ressecado, aquelas pontas aí que não são legais, não te agrada, eu sei que não te agrada. Então essa receitinha é muito fácil, eu sempre uso, a gente só precisa de mel e de açúcar, super simples, e o seu creme aí, ou a sua máscara de tratamento da vida que você goste, e bora potencializar essa máscara usando essas duas receitinhas. Se tu gostou, baixa o like, não te esquece, deixa o like aí embaixo, deixa sugestões de vídeos aí que vocês gostam, que eu trago, vocês querem que eu trago aqui, deixa tudo aqui embaixo, beleza? Não te faz de doido, não sai esse vídeo, não continua assistindo, se ainda não for inscrito no canal, então, inscreve no canal, me segue lá no Instagram, entendeu? Para a gente continuar o nosso, quando você conversa, para vocês me verem lá no Instagram, dialogarem comigo, e isso é nós, e vamos ao passo a passo. Então vamos lá, sociedade, aqui está o creme que eu vou utilizar, a minha máscara de tratamento, a máscara de tratamento, o shampoo e o condicionador que eu uso, são todos da Natura, tá? Da linha Sol, mas a Natura não me patrocina não, tá? É porque eu gosto mesmo, e enfim, é esse que eu uso. Em seguida, você está vendo aí, eu estou misturando todos os ingredientes, e a quantidade de cada ingrediente vai depender do tanto do seu cabelo. Então, beleza, faz aí, eu usei uma colher para cada ingrediente, e é nóis! E esse foi o resultado, minha gente, espero muito que tenham gostado, aqui, olha como fica, o meu cabelo não secou ainda, eu gosto que ele seque naturalmente, tá? Isso já é uma coisa minha aí, mas ele fica super brilhoso, ele fica super macio, os cachinhos ficam bem soltos, e quando ele fica seco, minha amiga, quando ele seca, quando eu dou aquele volume maravilhoso aí, ele fica mais maravilhoso ainda, né? Eu gosto de repetir maravilhoso, né? Então é isso, um beijo, e até o próximo vídeo!